Poxa vida, quanta coisa bonita tem aqui na Ideal Design, viu? Essa loja realmente é uma tentação. Você que tá querendo um jogo de sofá, mas não é bonito não, gente. É maravilhoso, viu? Porque eu realmente sou até suspeita, Celso, pra falar da sua loja, porque eu acho que você tem muito bom gosto. E aqui você tem todos os estilos, o inglês, o contemporâneo, o americano, tudo que você quiser você tem. Isso é que é bom, tem pra todos os gostos também, né? Ó, aqui a gente quer destacar pra você o preço de uma cama. É ferro com madeira. Isso, vários acabamentos. no preço de R$ 1,64. R$ 4, de R$ 164. Isso é promoção pro shop tour. Uma cama belíssima, hein, por esse preço, olha... E se você quer redecorar sua casa pro Natal, pro Ano Novo, é agora. Agora é a hora certa de você fazer as compras. Então venha pra cá aí, olha, a linha inglesa, né, de móveis mais clássicos um pouco. E lá do outro lado de lá, todo esse colorido lindo que você tá vendo aí, gente, cada peça dessa é trabalhada, é uma peça elaborada realmente, com valor. Olha, você tem que vir até aqui, viu? Sua casa vai ficar linda e ainda dá tempo pro final do ano, né? Dá tempo e pagamento como você quiser, da forma que você quiser, com entrada, sem entrada, em 5 e 10, como você quiser. Venho aqui negociar com você, né, Celso? Pode vir, com certeza você vai gostar. Sua casa vai ficar bonita aqui, sim, viu? Essa é a linha contemporânea também, olha, venha de pertinho que você vai enlouquecer, a loja é linda mesmo. Segunda, sexta-feira, das 10h às 22h, no sábado e no feriado do dia 15h, também vai abrir até as 19h, no domingo até as 18h, não é isso? 18h30. Dentro do Shopping Móveis Moema, aqui na Avenida Ibirapuera, 3303, na loja 18, piso superior. O telefone pra dúvidas qual é? 542-2539. Vem que você não vai se arrepender, nós vamos estar aqui te esperando. Ah, mas não vai se arrepender mesmo.